Em Josué capítulo 1, verso 9, o Senhor traz uma palavra para Josué. Não te mandei eu ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Essa mensagem, o grande homem de Deus, chamado Josué, recebe uma incumbência de levar o povo para conquistar a terra prometida. E nós vemos que aos olhos humanos parecia impossível levar um povo desarmado, um povo fraco, cansado, que passara para o deserto, enfrentar um deserto muito terrível, agora tomar posse de uma terra que tinha homens poderosos, com armamentos bélicos. Mas quando o Senhor dá uma ordem, nós temos que aprender a confiar no Senhor, porque Ele capacita os seus escolhidos. Eu quero dizer para você que está vivendo um momento de abalo econômico, ou talvez está vivendo um momento de abalo no relacionamento conjugal, emocional, sentimental, espiritual. O Senhor fala para você, não te mandei eu ser forte, ser corajoso, ser corajosa. Não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. O Deus de Moisés, o Deus de Josué, é o mesmo Deus. É o Deus que confiou uma missão de tomar posse da terra prometida. É você ganhar a tua família para Jesus, é você profetizar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus tem salvação para a tua família, para os teus familiares. Ousa profetizar as promessas de Deus e Deus, Ele vai respaldar a tua oração. A Bíblia diz, Mateus 18, 18, o que você ligar aqui na terra é ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra é proibido nos céus. Deus te deu autoridade espiritual para você tomar posse da terra prometida. Assim como confiou a Josué, uma missão aos olhos humanos era impossível. Mas o Deus do impossível que respalda a Josué e ele tomou posse da terra prometida. As muralhas, elas implodiram e os gigantes tombaram. Por quê? Israel confiou no Deus Todo-Poderoso que capacita os seus escolhidos. Saiba, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus te capacita, te dá poder, autoridade para você conquistar a terra prometida. Então eu quero te desafiar. Eu não sei o momento em que você está vivendo, mas saiba que o Senhor é contigo. O Espírito Santo de Deus intercede por você. O Espírito Santo de Deus te habilita para você conquistar a terra prometida. Ganhar sua família para Jesus. Você conquistar o emprego que você sonha. Ou conquistar alguma área a qual, aos olhos humanos, parece impossível. Saiba que Deus é o Deus do impossível. A Bíblia fala, tudo quanto pedir, dizem, meu nome eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Então nós vemos que as promessas de Deus que se aplicavam para Josué, se aplicam para nós. O mesmo Deus que criou o céu e a terra, Ele está do seu lado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. E saiba que o Senhor te ajuda, Ele te capacita, Ele te dá poder, autoridade, mas basta você andar por fé. E pela fé, profetiza as promessas de Deus, pela fé, vai avante e profetiza as promessas de Deus, que as muralhas cairão por terra. E os gigantes não prevalecerão. E os gigantes são os demônios que tentam impedir que você tome posse das bênçãos de Deus. Mas que você entenda que o reino de Deus é tomado com esforço, com garra. E os que se esforçam se apoderam do reino. Então não seja tímido, seja corajoso, seja corajosa, porque o Senhor é contigo. O Senhor te ajuda e o Senhor, Ele intercede por você, quando você não tem força. Então levante a cabeça e marche, e que você creia que o melhor de Deus está por vir. Mas faça a sua parte, e Deus fará o impossível se tornar possível na sua vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão vivendo um momento de medo, apreensão. Pai, é tempo de tomar posse da terra prometida. É tempo de conquista. É tempo de milagre. E muitos estão apequenados, muitos estão, Senhor, amedrontados diante dos gigantes, Pai. Mas eu quero declarar que o Espírito do Senhor Deus nos dá poder, autoridade. E nos dá força para que possamos ir avante e conquistar a terra prometida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, o abençoa as famílias. Eu declaro salvação nas famílias. Deus, cura, Pai. Ó, Deus, que o Senhor cure aqueles que estão doentes. Pai, cura pessoas que estão, ó, Deus, com câncer. Eu creio, Senhor. Tu és o Deus que faz milagre ainda hoje. Teu nome é Jeová, Rafa, o Deus da cura. Eu profetizo, cura milagrosas, Pai. Deus, cura pessoas que estão com problema nos rins, intestino, pulmão, coração. Pessoas que estão à beira do infarto. Cura, Jesus. Liberta os que estão oprimidos, Pai. Deus, venha salvar casamentos que estão à beira da separação, Pai. Eu creio no Deus da restauração. Que o Senhor venha visitar os teus filhinhos, Pai. E restaura os casamentos. Pai, eu profetizo, ó, Deus, a conversão dos filhos aos pais. Dos pais aos filhos. Que haja, Senhor, unidade nos lar. Que nossos filhos sejam libertos de toda a opressão maligna, Pai. Eu profetizo, Senhor, o avivamento espiritual na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, Pai. Eu profetizo a salvação dos nossos familiares, amigos, conhecidos, que eles conheçam a Jesus. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos nos levantar e acreditar que é tempo de conquista. É tempo que o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Porque o Senhor, o Deus e o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é conosco. E Ele nos respalda. É Ele que nos dá poder, nos dá força, pra nós prevalecermos diante dos obstáculos. Ó, Deus, eu te peço, Senhor, visita todos os abatidos. Traga encorajamento, traga esperança, traga fé. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E eu peço também, se você não me segue no YouTube, no Instagram, me sigam. Eu ficarei muito honrado terem vocês como meus seguidores. Pode colocar seus pedidos nesse chat, que estarei orando, intercedendo por vocês. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês.